A Universidade do Estado de Mato Grosso, o NEMAT, informa a todos sobre a realização de um novo concurso público a fim de selecionar 140 candidatos para a formação de cadastro de reserva em cargos técnicos da Educação Superior. Este certame tem validade de dois anos, contado a partir da data de homologação do concurso público, podendo ser prorrogado por igual período, se houver conveniência para a administração.